E aí, família, mais um vídeo aí no canal pra vocês, certo? E hoje aqui nós estamos fazendo o que, Lorde? Eu tô aqui só à procura de uma cidadã que vai vir aqui hoje. Aí nós já tá aqui já esperando, né? Quem foi eu? Cheguei, hein, gente? Tô chegando nessa mansão, vou botar pra quebrar aqui. Ai, que tudo! Aqui, a minha mulher aí, como é que tá? Tô ótima! O que o cumprimento aqui é? Prazer, prazer! É o faz de conta, né? O cumprimento é só o barulho. É só o barulho. O cumprimento aqui é esquisito. O de lá é assim, ó. É outro cumprimento melhor? Assim. Que é o cumprimento melhor? Assim e assim. Ela tá oferecendo um cumprimento melhor, Lorde. Eu não sei como é esse cumprimento. Tá com medo, ó. Tá com medo. Como é que é esse cumprimento aí? Como é que é? Não sei. Rapaz, gostei disso. Gostei do cumprimento. Ele não quer, deve ter namorada, né? Eu tenho namorada, se eu tivesse, eu terminava agora só pra receber esse cumprimento também aí. Eu amei esse cumprimento. Tem no peitinho também. Como é esse cumprimento aí? Não, eu preferi o outro que você viu. Então, vem. Eu também te cumprimento, rapaz. Se puder vir mais vezes aqui me cumprimentar todo dia. Eu venho. Não sei se tu vai me apresentar. Agora que eu vou levar o... Agora eu vou te apresentar a mansão, a minha moradia, tudo bem? Eu queria até dar um presente pra você aqui, ó. Gente, isso que é recepção. Olha só, né? Você me cumprimentou desse jeito aí. Vai de tudo. Obrigada, gente. Tô adorando já. Vamos lá. Ela aí tá mais desenrolada que a Itel. Eu sempre quis conhecer aqui, hein? Sempre quis conhecer. Agora você vai conhecer da minha forma. Nós faz o quê? Vai com a de tudo. Grava, faz comida, fica sentado também pra descansar. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, Anissa? 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 Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu tenho vontade. Ela já tá muito bem-vinda aqui, já. Já, já tô, já. Já tá bem recepcionada. Ganhei já até um selinho pra cada um. Um selinho que eu acho que eu não lembro. Já ganhei aqui a garrafinha. Recepção eu já tô amando. Tô de casa já. Não me deu selinho que eu acho que eu não lembro. É que eu tenho um merda. Não é meu não, que é outro, né? Eu também não me deu. Não tem problema não, eu tô não. Não tem hora. Ah, mas pode. Agora vai ter de novo não, hein? Eu vou ter amnésia para sempre agora. Agora não vai esquecer de novo não, que já tem terceiro maniquinho. Odeu, Tupi, Betania, Felipe, Rosberg. E aí, galera, tudo bem? Tá aí, né? Como é o nome? Vanessa. Mais conhecida como Vanessinha. Obrigada. Beijo. Não, não é assim não, tudo bem. Ei! Aqui é pecado cumprimentar todo mundo desse jeito. Não pode, não. Não, é só com as pessoas. Ah, só você. É só com as pessoas. Vamos noites, vamos noites ter uma apresentação na casa. Não, é porque aqui tem muita gente aqui, se todos vocês vão cumprimentar assim. Vai assim que eu gosto. Ela já lhe deu um, sem nenhum? Já lhe deu dois. Que rapaz, eu achei que ela saiu e tu. Se tiver mais homem aí, eu vou até mandar aí pra casa já. Mas seja bem-vinda, viu? Não, é um presente também. Vai conhecer a moção agora, né? Ora, seja bem-vinda. Bora, quer ir pra laje também tem a laje. Vai lá pra laje, bora. Pra laje, hein? Bora na laje, meu Deus. As meninas ali também, né? No Tik Tok, não para não. Para não, é aqui. Se quiser, já encosta ali pra fazer os Tik Tok também. Aqui é a laje aqui pra ajudar. Eu ajudo a construir essa laje aqui. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Prazer. Benicinha. Tudo bom? Eita, lasqueira. É bonita, né? Tô boa, gostou? Maravilhosa. Enchei para isso também, hein? Como é isso, gente? Ô, Gabizinha, sabe se tem mais homens na casa aí? Sei. Tem mais homens na casa. Só vai expulsar todo mundo aí. Se tiver, manda ir pra casa. Pode ir embora. Pode ir os homens. Chegou o novato hoje. Chegou o novato mais? Marobeira. Marobeira. Ah, ele é da... Boa, é o filézinho, hein? Ainda é porque você não viu ele ainda, então. Depois do podcast eu já tenho que ir embora? Não, ok. Se quiser. Se quiser. Se quiser. Sabe qual já lavou o robô hoje? Eu não vou ver. Eu tô pronta pra lavar. E os magrinhos, você não gosta não? Os magrinhos assim? Gosto também, magrinho e novinho. Pronto. E da Bica, ela gosta de magrinho. Fica de todos, gente. Bora lá, embaixo. A atitude é vale-teu. O que importa não é a capa, é o conteúdo, né? Tem que ter uma lemolência. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde a gente ficar chifado. Sabe que aqui pra eu ficar assim não foi... Aqui não foi bomba pra eu ficar assim. Muito treino. Muito treino. De se plenifoto. Não, eu já apertei. Então eu vou lhe levar no lugar que nós ficamos desse jeito. Não, eu percebi. Tô percebendo. Treina muito. Eu acho que a fila da minha. Quantas vezes você treina? Eu treino... Eu treino três vezes por dia. Três, né? Eu acho que tá exagerando demais. Deve pra fazer muito cardio. Dá tempo as carras de jejum, cardio normal. As três vezes que ele malha cardio, faz três horas de cardio todos os dias. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Nossa famosa caminha. Nossa, o calabouço é aqui, mas fica desse jeito aqui, ó. Tô vendo que shape, hein? Esse treina, esse treina. Quem treina sou eu que botou aqui. Olha isso, gente. Olha, dá pra lavar, viu? Aqui tudo, gente. Queria apresentar os moradores, mas não tá lá. Tá no foco. Olha a galera aí, focadíssima. Tem que aprender, beleza, meu querido? Você treina os movimentos que você quiser. De cima pra baixo. De cima pra baixo. Já corre o lado. Tudo bem, quer dizer? Olha lá. De cima, de cima. Era dois, né? Mas foi só um. Eu já fiquei aqui já preocupado só com a coisa, só o cumprimento, só. Não dá bem que você... Não, é... Não, não, eu fui mais comportado, né? Cabe que você... Como ele já me deu uma chamada lá em cima, eu sei reconhecer, entendeu? Eu compro a intenção. Ela fez, rapaz. Ele me deu uma cartada lá em cima. Não faz, tu beijou a boca dele, ó. A minha também. A minha também. Não foi só do Lorde. Mas esses caras vão ciúmes. Aí já vim... O Augusto tá com o melhor mesmo. Não sai, não. Não fica na boca dela, não pôs. Olha, pensa bem, Lorde. Ela beijou... Ela beijou Lorde. Beijou eu, depois tu. Então tu beijou nós de tabela. Tá de ciúme? Não pode ter ciúme. Quem divide... Quem divide, multiplica, rapaz. Então o que é meio é do Imbu, o que é do Imbu é meio, a gente divide, né? Eu trouxe o meu look. Eu vou poder treinar, só que eu vou precisar de ajuda no agachamento. Ajuda? Agachamento sempre tem problema com você, né? Agachamento, mas ajuda... Eu sou o personal daqui daquele meu que ajuda. Personal, hein? Eu sou o personal, que eu ajudo esse pessoal. Gente, ele faz tudo, né? É porque agora eu deixei o rastro tomando comando ali, mas que... Não entendi. Queimai a galera aqui, mas ela apaga que é eu. Vamos lá, então. Vai trocar de roupa você? Eu vou trocar, já trouxe um lookinho, já. Tu acha que ele tá shapeado assim por quê? É o Lorde, rapaz, todo dia em cima. Até ele ficar shapeado. Pronto, então eu vou deixar você lá. Gente, adorei, né? Estruturou. Aí no agachamento a gente pode te ensinar assim, eu te ensino na parte de trás, e Lorde te ensina na parte da frente. Eu vou chamar ele. Isso aí eu vou ficar na frente de você atrás. E vai procurar o que fazia. Vai lá trocar de roupa, porque a gente vai esperar a sua roupa. E aí, Cauda, quem é que vai ajudar ela a treinar? Eu ajudo. E a Dianu vai ajudar ela, não? Tu ajuda, rapaz, eu só quero ajudar uma coisa, na parte do agachamento, porque ela pedi pra agachar... Ah, pois, é dessa parte que eu tô esperando pra treinar, já começa a já pegar essa perna, já começa a agachar, né? A gente faz duas sessões. Uma sessão é tua, outra é minha. Fechou? Não. Eu não tinha esse bem, ó, cheguei com meu lookinho, eu não tinha pra treinar rapidinho. E vamos? Já tá grande, já nem quer treinar, né? Bora, bora, eu tô ansiosa também. Bora, eu tô treinando agora. Bora. Baixa. Rapaz, que esse fogo todinho eu te ensinava era outra coisa, não era academia não. Eita, quem sabe? Quem sabe? Bora, meu filho, você não vai ajudar ela a treinar? Bora. Dá a pressão aí do primeiro que eu vou ser o depois, que o depois aproveite a mais. É? Ô, Vanessa. Você já já tinha um físico de um cara assim, todo musculoso assim? Eu tô assim super encantada com o seu físico. Não, porque tem um físico que vai competir com o meu na competição. Sério? Ele lá. Agora eu quero que você faça o... a comparação, né, quem tá mais... É, né? É pra eu fingir um pouco ou é pra eu falar a verdade? Pode falar a verdade. Não, assim, ó. Um, um. Eita! 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 Você não falou que ia ser assim, não. Eu gosto de relacionamento também. Calma. Antes de ver o físico, imagina agora mesmo. Mostra o físico de bagulho, né? Não, deixa eu ver. Aí sim, aí. Dá para aproveitar, hein? Você tá aqui. Você precisa de uma média, né? Tá ótimo você. Você tá igualzinho a ele. Eu, meu, tá igualzinho. Oi? Você tem... Deixa eu ver isso aqui. Minha pele tá bem fina também. Tá igual, hein? Tá idêntico. Minha pele é fina também, assim. É, tá assim, né? Mas o dele é assim, deixa eu ver. O papai já tá quase beijando, já. Você tá como, hein? Tá vendo você? Então, fazer o seguinte aí. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Valeu, então deixa o like, se inscreve, pra não dizer isso. Isso aí. Valeu. Tchau.